Hoje é noite de terror Hoje é noite de terror Hoje é noite de terror Hoje é sexta-feira é trela Hoje é noite de terror Hoje é noite de terror Hoje é sexta-feira é trela Hoje é noite de terror Hoje é sexta-feira é trela Hoje é noite de terror Hoje é sexta-feira é trela Os carrascos quebra tudo Os carrascos quebra tudo Não encostar não parou Não encostar não parou Não encostar não parou E aí